Toda vez que eu vejo um texto ou uma discussão, uma mesa de debate, qualquer coisa com esse título, o lugar da África nas relações internacionais brasileiras, parece que a gente está sempre tratando de algo que é novo, como se a gente precisasse descobrir esse espaço. E o meu objetivo aqui é tratar justamente de uma posição inversa, de uma visão diferente dessa. Começando por destacar que o Brasil tem um longo histórico de relações comerciais, diplomáticas com o continente africano. E apesar de uma certa obviedade em torno dessa afirmação, eu acho importante a gente retomar o referencial histórico em torno dessa ideia. Recuperar a historicidade das relações internacionais brasileiras de forma geral, mas com o continente africano em particular, para evitar uma certa tendência que eu considero muito presente nos estudos de política externa e na análise da política externa, de olhar para esse conjunto de relações privilegiando os recortes teóricos, econômicos ou políticos, comerciais, o que for, sem considerar a importância dos diferentes contextos históricos em que essas relações acontecem. E acho importante também, em segundo lugar, pensar sobre o lugar da África nas relações internacionais brasileiras, em certa medida, pensar também o lugar da população negra brasileira nas nossas relações sociais, na nossa vida social. E porque da mesma forma como a população negra no Brasil passou de mão de obra escravizada a cidadãos de segunda classe, O continente africano foi marcado para ocupar um lugar meio que de patinho feio nas relações internacionais brasileiras ao longo da história independente do Brasil, apesar de toda uma história de co-constituição que vem já desde o período colonial brasileiro, com a ocupação portuguesa nessas duas margens do Atlântico, e a partir dessa ocupação, dessa construção de laços que perduraram ao longo desse longo período de 300 anos de colonização e escravismo aqui nos dois continentes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.